Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais um perfil literário que eu trouxe a fofa flor Lígia Dantas. Lígia, se apresenta aí rapidinho e depois a gente vai falar de livro. Certo. Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Justifório. Estou morando aqui em Governador Valadares tem uns dois anos. Sim, ela é recém-baga da Réspera, recém-estabelecida aqui. E eu sou escritora, já estou no segundo livro publicado, tenho vários contos publicados também e estou aí nessa vida de escritora. É, só que hoje a gente vai falar da Lígia leitora, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links da Lígia leitora para escritora para todo mundo conhecer. Agora vamos começar para a gente poder falar de muito livro. O livro da sua infância. O livro da minha infância. Você sabe que eu olho com dedos, né? Então. Na verdade, você conseguiu fazer o da infância mesmo? Que coisa! São poucas as pessoas que conseguem trazer o livro da infância exatamente. Você lembra que eu já te falei que eu adoro sebo, né? Eu levo livro para trocar no sebo. Só que esses daqui eu não troco. De jeito nenhum. Ah, é? Esse daqui, o Manu, a menina que sabia ouvir. A minha mãe lia para a gente quando eu era criança lá na fazenda. A gente ia passar férias, feriados, não sei se não, tudo na fazenda. E ela lia para a gente. E aí é um livro infantil juvenil maravilhoso. Eu vou ter que pegar porque ele está todo encapadinho, já pegado. Cuidado. Gente, eu achei o máximo o jeito que encapou assim para proteger. É, não tinha jeito, né? Perdeu a capa, né? Então a gente encapou com a primeira parte. Livro bom, acho que é livro que perde a capa. Porque você mexe tanto nele, quem perdeu a capa? Vamos falar, mãe, liga para vocês, né? E aí, para mim, ele tem um significado muito grande porque me inspirou a escrever o meu primeiro livro, O Vale do Aventureiro. Por quê? Ela lia para a gente na fazenda, né? O Vale do Aventureiro é uma história de aventura numa fazenda. E é um infantil juvenil. E ela lia esse livro para a gente. Então a minha personagem se chama Manu, em homenagem a Manu, a menina que sabe ouvir. E outro significante muito importante para mim é essa menina que sabe ouvir. Eu fiquei escutando isso tanto depois da minha adolescência. Nossa, ele diz, as amigas falam, ah, que bom que você pode me ouvir, que você sabe me ouvir. Que eu acabei fazendo as coisas. É a escola que não sabe ouvir, viu? Isso é verdade. Faz muito sentido. E aqui, ele está falando que ele é comparado com Pequeno Príncipe, porque o menino é do verde. Eu entendi. Sim. Caramba, muito bacana. Porque eu até relei, porque eu só li quando eu era criança. É, é uma boa ideia. E qual que é o outro que você trouxe? O outro que eu trouxe foi a menina. Amiga Imaginária. E essa amiga Imaginária é a bisavó dela. E aí, eu tenho uma ligação muito forte com as minhas avós, assim. Eu adoro, eu sempre gostei de observar elas costurando, bordando, contando as histórias delas. Eu acho que esse livro tem muito a ver comigo, assim. Tanto é que vários, né? O Olhos da Deusa, que é o meu segundo livro, tem uma ligação forte da personagem principal com a avó, que é a avó que ensina a bruxaria para ela. E outros contos também, que tem esse papel muito forte da avó na vida dos personagens. Gente, que chique. Como eu já convivo com a Lígia fora daqui, do YouTube, como diz o outro, eu estou vendo como que as referências são fortes nas suas escritas, né? Sim. Com dois livros já deu para eu sentir muita coisa. Tá, agora vamos partir para o próximo para a gente dar tempo de falar mais coisas. Um livro que te faz sorrir. Então, o livro que me faz sorrir. Eu trouxe a Clarissa, do Érico Veríssimo. Gente, eu amo o Érico Veríssimo. Esse livro eu li aos 13 anos de idade. Foi, assim, o livro que me fez ler sem parar. Depois que eu li ele, eu não queria mais parar de ler. Que chique. E foi minha madrinha que me deu tanto a hora com a roda dos páginas, né? E eu posso ter uma maneira de achar que clássico é sem graça. Pois é, gente. Érico Veríssimo e um outro que, na minha opinião, também é maravilhoso, que é o Menino no Espelho, do Fernando Sabino. Ah, sim. Nossa, o Fernando Sabino. Isso. Um bons clássicos da minha vida, assim. Eles escrevem muito, muito bonito. Eu nunca lirei a ler isso, não, mas eu já li muitos, mais de dez dizem que o Sabino. Eu vou te mostrar isso. Ele é maravilhoso. Meu livro, deixa eu pegar. É um livro que tem capa dura, né? Bonito. Lindo, não é? Bonito mesmo. E a história é muito bonita. Eu me identifiquei muito com a personagem, acho que por isso que aos 13 anos, eu lia assim, eu ficava feliz de, nossa, ai, posso pegar o livro e ler? Ai, meu Deus, deixa eu ler. Eu lia assim, para aí, muito rápido. Tá vendo? O povo tem que parar de ter preconceito com os clássicos. É, gostei. Apesar de que a capa não é atrativa, mas o tanto que você falou, não é vontade de mesmo. A história é maravilhosa, sim. Hum, a história é pronta. Então tá, gente, muito, muito bonito. E a Clarissa em si, tipo, você consegue resumir a história em dois segundos? Então, a Clarissa, ela é uma menina de mais ou menos uns 12, 13 anos, por isso que eu me identifiquei tanto com ela. Que a família dela mora na roça, mora na fazenda. Ah, roça, fazenda, vocês estão vendo, né? Vai ser. É, porque a minha vida sempre foi dupla, roça, né, e cidade sempre foi dupla. E ela mora na cidade com, acho que é, se eu não me engano, é um tio que é dono de uma hospedaria. Então, na hospedaria vai acontecendo aquele monte de gente, né, com quem ela tem convivência. Então, são os amores, são os amigos, é a experiência da escola. A experiência com a família, que dá distância. Isso falou uma identificação muito forte pra mim, assim. Entendi. Só pra eu acompanhar um pouco a essência da história. Agora, o livro que te faz chorar, o que te deixa triste. Olha, eu trouxe a Eliana Ferrante. Por quê? Não é que ela desperta fortes emoções. Ah, entendi. Então, assim, ela me fez ficar assim. É, fica assim, né, surpresa. É, fica emocionada tanto pra felicidade quanto pra choro. Porque ela, gente, é impressionante a escrita dessa mulher. Ninguém sabe quem é a Eliana Ferrante de verdade. Por quê? Porque é um pseudônimo. Ah, não é. Essa quadrilogia, eu nem trouxe o primeiro. A minha mãe tá lendo. E ela tá com dificuldade de ler, porque ela falou que tá me vendo no livro. Ela não tá conseguindo ver. Conseguindo ler. Que profunda. E aí, a questão é que é muito... Eu acho que ela não colocou o nome dela verdadeiro pra ela ter liberdade de escrever absolutamente tudo, sem restrição nenhuma. Sem restrição nenhuma. É. Então, você sabe que você tirar todos os sentimentos, que às vezes tem coisas que a gente nem consegue dizer, nem consegue expressar. Ela expressa. E ela coloca tudo na história. E é uma história super, é assim, é dolorosa. É, é assim, maravilhosa. É muito real. Sabe? Parece que você conhece todos os personagens com muita força. E tem muitos personagens. E com o quê? Tem muitos personagens. Essa cabra aí, ela tava toda divertidinha na praia, não sei o quê. É, parece que é super, né? Ela tem um tiquilite. Se você parar pra pensar, porque a personagem é o seu meleno, né? E ela escreveu em primeira pessoa. Ela teve uma vida muito interessante. Ela ia muito à praia, então tem muitos... Muitas férias dela na praia, sabe? Mas tem coisas muito pesadas. Muito pesadas mesmo, assim. E ela fala muito profundamente das coisas, então... Mas eu recomendo demais. O primeiro é a amiga genial. Ah lá, tá? Eu recomendo o treino. Não, eu vou recomendar ainda. Eu vou ter colocado ao longo do vídeo as quatro capas. São quatro, né? São quatro. Pra todo mundo acompanhar as quatro capas. Até pra gente já criar a memória visual do livro e falar assim... Ah, aquele livro que ali indicou. Tá. Agora... Então, eu só não peguei no livro mesmo. Deixa eu ver se... Não, eu posso ver se tem algum elemento diferente, um título. Mas não. Os capítulos só tem um número. Olha o que tem sem graça. Ah, eu fico esperando. Tem um desenhinho. Tem uma menina querendo desenho. Mas então tá. Então, esse é o livro que te faz chorar. Sim. Certo? Então, continuando, vamos para o livro que você não gosta. Você vai brigar comigo, mas eu não trouxe um livro que eu não gosto. Eu trouxe um livro que eu achei muito difícil quando eu li a primeira vez. Pode ser? Pode. Tá perdoada. Às vezes tem gente que fala gênero. Por que que acontece? Livro que eu não gosto, eu larguei os livros pela metade, mas eu não sei mais quais são. Eu esqueci, eu esqueço, entendeu? Você tá pegando, né? É, eu acho que se eu me deparar com ele de novo, eu pego pra ler de novo, porque eu não sei. A memória da pessoa é ótima. Mas conta, o que você acha difícil, então? A primeira vez que eu li Clarice, eu estava... Você nunca leu Clarice? Eu estava, eu tenho até escrito aqui, Lígia, três gêneros, terceiro ano de sentido. Nossa. E aí, eu li esse livro e fiquei assim, meu Deus, não entendi nada. Ai, meu Deus, essa mulher é louca. Por que que todo mundo gosta tanto dela? Eu não tô entendendo. Aí, minha professora, maravilhosa, minha professora de literatura, ela foi destrinchando cada conto. Então, tem anotações aqui em cima. Olha. Que gracinha. E aí, depois que eu entendi a Clarice... Como você vai focar direitinho? E olha que entender a Clarice é um negócio delicado. Ela realmente, ela estudou realmente Clarice, gente. Depois disso, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei, assim, muito apaixonada. Por que que é difícil? Ela é muito subjetiva. Ela fala muito do inconsciente, de uma forma assim... Do inconsciente dos personagens. E não são histórias felizes. São histórias angustiantes. É? É. Mas é fantástico. Porque ela vai muito a fundo na cabeça dos personagens dela. Ela trabalha realmente o que há de mais... Mais duro, mais sofrido. Não é assim... Os sentimentos mais difíceis do personagem, aonde ela vai. É com isso que ela trabalha. Então, assim... Eu fiquei fã dela depois disso. Depois que a minha professora me ensinou a ler Clarice. Aí ela pega um livro que você não gosta e transforma no livro que você gosta. Ou seja, não tem um livro que você não gosta. Eu não sei se eu tenho. Esse foi difícil, mas... Esse foi difícil. E aí, esse é o meu favorito dela. Porque o nome aqui, o Felicidade do Mendoza Cheney, é uma coletana de contos, né? Eu gosto mais dos contos dela mesmo. Gosto dos contos, né? Ela tem romances, né? Mas contos eu gosto mais. E esse que é o primeiro, que é o Felicidade do Mendoza Cheney, que é o primeiro conto, é o meu favorito da vida, assim. É a história de uma menina que é apaixonada com um livro, mas ela não tem o livro. O livro não é dela. Ela não consegue ter acesso a esse livro. Porque esse livro é de uma menina... muito má da coleguinha. Uma coleguinha dela, eu... Acho que foi lá, não tá lá. Não, tô zoando. Você é a menina... Ela não era a Manu, deve ser a mesma menina. Porque a cabeça deve juntar todos, assim, virar uma coisa só. Uma menina muito má, que eu não queria emprestar o livro pra ela. Que dó! E aí, a mãe da menina intervém. E ela consegue pegar o livro. E a mãe da menina fala assim, você pode ficar com ele o tempo que você quiser. E aquilo pra ela, ela falou assim, isso é mais forte do que se o livro se tornasse meu, assim. Eu poder ficar com ele o tempo que eu quiser. E isso me tocou de uma forma, né? Porque eu já gostava muito de ler aí nessa época, né? Então, eu pegava o livro da biblioteca, né, do colégio, né? Adoro, aquele livro. Então, assim, é aquela posse do livro da biblioteca que a gente viveu agora. Pelo menos durante esse momento, essa semana de empréstimo, ele é meu. Tipo isso. Aí, no caso, esse já era o livro que você recomenda também? Ou você trouxe o livro que você recomenda? O que eu queria recomendar é um livro que a gente, nós duas... Que não pode ser o seu. Ixi! Temos a ligação, que é das duas, gostamos muito. Que é o dos Afon. Ah, é, gente. Gente, a sombra do vento. O melhor do universo. Maravilhoso. Poético. A escrita dele é muito poética. E essa coisa da paranormalidade, que eu acho massa dele. Sempre tem elementos, assim, misteriosos e paranormais. E que me influenciou muito também, né, escritas. Como você imagina. Porque eu gosto, assim, às vezes. Tem vários escritos meus que têm essa pegada, mas... Eu entendi. É, a sombra do vento, realmente, ele é um dos meus favoritos também da vida. É, é muito fantástico. Ele é intenso, ele é... Ai, gente, ele explicava. Leia o sombra do vento. Tipo, é o que a gente pode concluir, né? Sim. Tá, agora vamos fazer o perfil da pessoa. Porque não sei o que dizer. Não, tô brincando. Você já... Você prefere um pouco... Conto e romance pra você é a mesma proporção, né? Você gosta dos dois. Ah, sim, gosto dos dois. Pra se ver se tá passando mais de conto, né? Eu acho que eu gosto muito de escrever conto, né? Eu acho que a leitura do conto me ajudou muito a escrever conto, né? Porque, vamos lá. Dentro do seu perfil, da brincadeira que eu faço de analisar, eu não consigo achar exatamente um... A maioria das brincadeiras eu indico, assim, você gosta mais de conto e de romance. E tudo seu é muito intenso e profundo. Você é uma pessoa, assim... É dessa aquela psicóloga, gente, né? É, não, não. Tem muita vez. A coisa da... Você gosta dessa coisa profunda, assim, que toca na alma e... E coisas da sua infância te... Te... Te toca até hoje. E te influenciou claramente como escritora do pouco que eu conheço. Que eu ainda não dei conta de escrever tudo que ela escreveu hoje. Porque ela escreveu a frente demais. Eu tô lendo aos poucos. Mas eu tô lendo. Mas eu tô lendo. É muita gente pra dar conta. Mas, assim... Até pelo próprio Zafun, que é o que eu já li em comum. A dificuldade da Clarice Spector, a profundidade da Helena Ferrante. Você é uma pessoa profunda. E sensível. Eu gosto de personagens muito bem trabalhados. Eu adoro quem... É muito chique. Quem explora personagens, assim. Eu acho que é meio da psicologia mesmo, né? É, porque você estudou muito do comportamento humano, né? Na verdade, é essa. Eu acho que isso me ajuda também a escrever, né? Eu gosto de... É, é verdade. De esmiossar, assim, os personagens. Colocar umas... Mais é, então, o seu perfil literário é conto, romance profundo e sensível. Você vê um divane. A pessoa sai daqui e se descobre. Mesmo quando a pessoa já é psicóloga. A verdade, que psicóloga já se conhece. Ou não. Então, né? Mais, então, é isso, Ligia. Muito obrigada, Laqueira. Também posta os livros dela, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós vamos gravar mais vídeos. Então, vai ter mais vídeos por aqui. Em breve vai ter resenha dos livros também. E independente, faz um vídeo sobre contos também. Vamos pensando sobre o assunto. Quando eu terminar de ler todos os contos dela, eu faço um resumo dos contos da Ligia. Vou fazer assim. Que lindo, c'est vrai. Lê um por semana. Vamos colocar na meta. E para dar certo. Então, tá ótimo, gente. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Deixe um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se tiver algum livro para indicar para a Ligia, deixe aqui no comentário uma coisa bem profunda, intensa, bem trabalhada. Vocês já viram que essa é a dela, né? Então, é isso. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.